a bucha do amortecedor inferior do amortecedor dianteiro da Hilux foi um pouco redundante mas que é para você entender de que peça eu estou falando aliás deixa eu dar uma panorâmica aqui olha lá é esse esse esta é um SW4 mas a suspensão dianteira é idêntica a da Hilux e este é um ponto fraco da suspensão a bucha do amortecedor ela história neste caso aqui é um amortecedor com 150 mil quilômetros portanto faz parte do métier estourar com essa quilometragem e a gente vai remover antes de desmontar essa bucha a gente vai tentar entender o porquê desse ponto fraco porque dessa alta incidência dessa bucha estourar essa bucha desse tipo de problema você vai entender tudo isso após a vinheta senhoras e senhores saudações para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato aqui quem vos fala não é tão falamos direto da agra automecânica 4x4 do sinopo no mato grosso e vamos começar mais um bda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a vocês viram pela introdução do vídeo existe melhor maneira de a gente tentar entender porquê que essa bucha de amortecedor dá tanto problema guerreiros combatentes vocês não sabe que eu que eu estou aqui comigo alexandre parise sim engenheiro técnico da caiaba senhoras e senhores vamos lá vamos agarrar na orelha vamos entender o que que é isso aí certamente que sim senhoras e senhores está aqui ele mesmo alexandre parise dinheiro técnico da caiaba fizemos uma live você lembra isso aí foi bem bacana participação dos amigos mecânicos aí da região daqui de sinop do mato grosso do brasil e quem sabe até do mundo né a amplitude de dia de que você consegue atingir o público mecânico ele é muito grande né então show de bola essa live se quiser conferir uma live com toda a parte de amortecedor você clica aqui foi poder para cima clica aqui clique aqui é isso aí está aí já é um youtuber já alexandre vamos lá cara a gente tem aqui no na toyota essa bucha incomodou demais tanto original quanto de outras marcas e inclusive umas outras situações e temos aqui uma caminhonete bastante interessantíssima para tentar entender uma caminhonete com 150 mil quilômetros rodados bucha estourada não é um grande de de montagem porque dada a quilometragem mas você tem um porquê que essa bucha incomodou tanto e sempre estoura tudo bem tá na hora de trocar o amortecedor verdade mas por que que a bucha estoura isso isso é um assunto bastante e gera bastante dúvida para o amigo reparador e é interessante que a gente explore a borde todas as vertentes aqui é demonstrada um veículo com 150 mil quilômetros já uma perda de ação hidráulica dos amortecedores obviamente a resistência dela vencer em terrenos irregulares fica comprometido com todos e todos os sistemas complementares à suspensão ea direção trabalham exacerbadamente e isso faz com que alguns componentes mais críticos sofram desgaste prematuro como é o caso da borracha aqui então esse desgaste ele ocorreu mesmo o desgaste dos componentes é desgaste no amortecedor e é natural que isso aconteça agora netão e pessoal aquele caso que você monta a bucha em pouco tempo um mês dois meses três meses o veículo retorna para a oficina com essa bucha estourada pessoal é uma dica valiosa que essa que a gente vai passar para vocês essa suspensão a gente está vendo veículo aqui no alto a suspensão está esticada então ela trabalhou a 18 graus na sua abertura né então ela está esticada eu vou fazer a manutenção aqui eu vou fazer a substituição do amortecedor os componentes acessórios que eu preciso fazer e vou fazer a montagem da nova coluna né e aí eu vou fixar de novo fixação superior inferior o aperto final principalmente nesses veículos que trabalham com suspensão de duplo braço a ou seja bandeja superior e bandeja inferior ele tem uma amplitude de trabalho muito grande chegando até em alguns casos a 30 graus de amplitude então se eu apertar o amortecedor nessa posição no momento que eu descer esse veículo do elevador essa roda vai encostar no chão ele vai vir para a posição de trabalho ele vai trabalhar algo em torno de 15 a 18 graus depois em funcionamento com o uso comum ele vai estar torcendo até 30 graus no seu fechamento não é isso vamos imaginar aquela bucha do amortecedor que foi apertada na posição aberta quando você volta à posição de trabalho ela vai sofrer já uma torção de alguns graus de até 18 graus e depois mais 30 fechando essa bucha não foi projetada para trabalhar com uma amplitude tão grande de torção então é natural que ela se rompa o ideal para que você tenha uma vida útil longa desse componente é fazer o aperto com o veículo apoiado no chão e de preferência com ele na rampa de alinhamento porque na rampa de alinhamento você vai acertar convergência divergência quem sabe até o seu câmbio ele vai trabalhar exatamente na posição de montagem isso vai garantir a tua mão de obra excelência na mão de obra que você fez a satisfação do teu cliente e o principal não ter retorno não ter retrabalho tá certo pessoal então fica essa dica aí para vocês sou de bola eu quero pegar aquela pensar que ela faz você falou aqui agora o esse amortecedor ele já está castigado hidraulicamente por isso que as pessoas perguntam assim não mas aparentemente né presta um início de vazamento ali mas não vem ao caso aparentemente não tá vazando nem nada fala não troca a bucha é totalmente conveniente trocar a bucha no amortecedor por cento e quatro micrômetros o que que você diria troca esse bucho no amortecedor nesse caso não é indicado por conta dessa perda de eficiência hidráulica o amortecedor já está comprometido ele já tem um desgaste acentuado então pode ser que você faça essa a bucha ela vai durar cinco seis meses e voltar a estourar então é de novo retrabalho na suspensão é de novo acerto de geometria é uma mão de obra que vai talvez a mão de obra seja mais cara no final do que a troca substituição da peça então indicado realmente é a substituição do amortecedor da coluna de amortecimento você falou também sobre a questão dessa parte de que está aparecendo que está minando óleo nesse caso aqui não tem perda de ação não tem vazamento tá mas é uma dúvida também comum de vários mecânicos e com o tempo o amortecedor vai perdendo eficiência na forma na sua funcionabilidade todo o amortecedor assim como motor ele tem um consumo é nominal de óleo não tem veículos que a cada mil quilômetros deve consumir ali 250 ml de óleo não é isso de um dia de óleo do motor e no amortecedor do funcionamento da acha que está o tempo todo sendo mergulhada no óleo levanta passa no retentor e o retentor raspa esse óleo também há uma perda é de 0,005 ml da cada não sei quantos mil quilômetros então é natural para cada aplicação né para dependendo do tamanho da aplicação do almoçador que haja essa perda tá então é natural que em alguns casos começa a sujar parte do retentor de cima ali tal coisa mas não quer dizer necessariamente que há um vazamento que há uma avaria no componente tá bom então é natural que isso aconteça tá certo né então beleza e aquilo que você falou que a gente tava conversando né toda suspensão duplo a que é o caso aqui que tem a manga de eixo que tem um pivô superior na bandeja ou seja toda toda a suspensão desta maneira nunca tem rolamento no batente em cima no coxinho em cima quando for a suspensão tipo McPherson que o amortecedor é estrutural aí terá um rolamento na torre em cima da torre ali no coxinho certo exatamente uma coluna com suspensão duplo braço a quem faz a limitação de abertura e fechamento é a própria suspensão que ele vai ter um batente limitador tanto para abertura quanto para fechamento né o amortecedor ele não tem articulação se eu virar estressar a direção aqui para um lado para o outro você vai ver que eu vou estressar o pivô superior inferior mas olha lá o amortecedor ele fica completamente fixo não há trabalho torcional aqui então o amortecedor ele não faz parte da estrutura da suspensão já o amortecedor é estrutural que faz parte da suspensão McPherson faz parte da estrutura do veículo então ele vai ter o trabalho subindo e descendo no funcionamento da suspensão vai ter o trabalho da coluna rotacionar no ponto de que gera na inferior essa rotação que possibilita esse processo é o pivô inferior e na parte superior aonde a coluna faz a ligação com a carroceira do veículo existe o coxinho de borracha e o rolamento que na parte superior é o responsável por garantir essa rotação da coluna então por isso que no caso da suspensão duplo braço a na sua grande maioria eu não consigo lembrar aqui de cabeça algum que use o rolamento então eles realmente não usam o regulamento e seus coxinhos eu também não consigo me lembrar duplo braço de duplo a às vezes você ouve assim num Porsche um carro de alto desempenho duplo a na suspensão duplo a na nação do que as bandeiras ou balanças se você olhar elas ela de maneira no chão você vai lembrar que ela parece uma letra A isso é o duplo a que as bandeiras inferior que é essa e superior vamos remover o amortecedor agora vamos analisar essa bucha fora aqui vamos lá muito bem senhores senhores temos aqui o amortecedor removido da caminhonete protocolo águia vocês estão percebendo que ele foi lavado aqui é o Alexandre vocês já conhecem e aqui o amortecedor novo caiapa certo muito bem Alexandre olha ela a famosa aí do no do Exatamente a bucha a famosa e nesse aplicação da relux existem alguns fornecedores no mercado de reposição e alguns diferenciais em relação à própria busca né e a gente vai falar sobre as medidas de que você acha no mercado mas vamos lá um carro com 150 mil quilômetros onde houve a perda hidráulica né então ele não consegue frear é de forma eficiente o movimento da mole dos componentes da diversificação e essa energia ela é transferida tanto para parte superior do amortecedor quanto para parte inferior ou na parte fixação superior ser mais robusta ela sofre menos né então onde é que a gente vai ver o sofrimento né o desgaste acentuado é realmente na busca essa busca ela se desgastou pelo desgaste natural da coluna de amortecimento não por fadiga de material da borracha interessante então quando tem essa perda hidráulica o amortecedor não retém a pancada nem a mola transfere para parte mais frágil do amortecedor que é a bucha são as fixações exatamente muito bom e como eu falei para vocês anteriormente essa diferença de diâmetro da bucha tá a diferença de diâmetro e isso cada fabricante ele pode ter as suas diferenças aos seus projetos de engenharia e existem buchas vulcanizadas que ela pode ter um diâmetro menor e pelo sistema de vulcanização ele tem até uma resistência maior ela não precisa ser tão grande para ter resistência mecânica e tem as buchas montadas por interferência como essa que estamos vendo a seguir aqui né você troca uma busca você troca a bucha de bandeja lá então essa aqui é de 34 milímetros aí ela 34 milímetros e do concorrente né aqui que nós podemos ver é de 36 as buchas são intercambiáveis não porque os compostos de borracha também são diferentes numa bucha maior talvez a elasticidade a flexibilidade da borracha então ela né ela tem que trabalhar com essa busca de diâmetro menor maior perdão e essa onde o diâmetro ele é menor a resistência mecânica dessa borracha ela mantém as características de elasticidade e flexibilidade mas a resistência mecânica desse tipo de borracha ela é maior então eu não preciso trabalhar com uma bucha tão grande para ter a mesma resistência então aqui a gente diminui para 34 milímetros mais com uma resistência mecânica em alguns casos até superior ao de buchas de maior diâmetro tá isso não quer dizer que a bucha vai ser melhor ou pior então aqui se aplica aquele velho ditado tamanho não é documento exatamente tamanho não é documento soluções de engenharia que trazem para para isso para redução de custo para aumento de desempenho para redução de massa suspensa do veículo então tudo isso é calculado é levado em consideração na hora de se fazer a alteração ou o desenvolvimento desse novo projeto e aqui alexandre a gente tem o parafuso de fixação da do do amortecedor na bandeja segura para o nosso favor aqui se o amortecedor também aqui vamos lá vamos fazer aqui em duas mãos aqui vamos tentar colocar aqui abre mais um pouquinho a amostra para mim ali fecha vai lá e isto alexandre vamos lá vou com uma surcaiaba aqui o escovamento tem que ser feito tem que ser feito escovamento antes da instalação correto e isso o escovamento que alguém tô com a mão esquerda só no dia isso aí é o escovamento ele se faz necessário em todo o amortecedor que vai ser montado novo no veículo porque 90% do que é comercializado no brasil são amortecedores bitubo né e você pode acessar o nosso o nosso link aqui da caipção do brasil que existem vídeos explicando isso é como é a concepção desenho do amorcedor são dois tubos tudo de pressão e o tubo reservatório então na fase de fabricação lá o amortecedor vai passar por vários processos deita sobe deita e sobe vai ser injetado o óleo e o gás nesse amortecedor então antes da montagem você precisa equalizar fazer com que o ar saia do tubo principal e venha se alojar no tubo reservatório para isso é necessário que se faça sangria o escovamento como é que se faz existem duas formas de se fazer sangria o escovamento a kyb recomenda com o amortecedor na posição de montagem você vai descer esse amortecedor até o seu fechamento total e você vai deixar subir sozinha até a sua abertura total você vai repetir isso de três a quatro ciclos né só garantindo que depois desses três a quatro ciclos é na posição que ele tiver totalmente aberto você tem que fazer pequenos movimentos para cima e para baixo para ver se ainda vai ter algum tipo de buraco se ainda tivesse buraco você vai só dar continuidade ao processo de sangria vai fazer mais um dos processos para eliminar completamente lá a segunda forma de se fazer a sangria o escovamento é com o amortecedor de ponta cabeça você vai descer a haste até o final fechado totalmente você segura a exposição de montagem você sobe solta e ela vai subir então isso aqui são em função do tipo de fabricante né que fornece o amortecedor não vai pelo mais pelo desenho das válvulas internas né do fluxo do óleo internamente que é um processo que vai facilitar a feitura de uma sangria ou de outra mas alexandre legal lembrei então tratar o marco eu uso essa e para a marca de vocês eu uso essa na verdade qualquer uma das duas que você escolher ela vai surtir o efeito é só que em vez de você fazer de três a quatro faça de cinco a seis sempre verificando ao fim do processo se não ficou a área internamente e esse ar significa uma folguinha aqui quando bate não a folguinha apesar de na mão a gente vê que a folguinha só o que que vai acontecer essa folguinha ela vai gerar barulho porque quando o morcedor a válvula passa em toda a cobertura de óleo ela tem pressão hidráulica ela tem ação hidráulica quando ela chega nesse buraco onde ele tem ar a válvula não tem ação hidráulica nenhuma então ela vai abrir uma velocidade muito grande e ela vai causar um ruído que a gente chama de ruído de queda de roda né aquela pancada seca quando o carro sobra frente não quebra-mola quando desce um meio fio mais alto e daquela abertura total e aquela pancada além da questão desse ruído né que é muito incômodo para quem usa né ele pode causar uma avaria dentro do almorcedor porque o que está batendo aqui em alguns casos é a arandela ela dela é uma arruela que que o sistema que limita a abertura do almorcedor a arandela vai bater justamente na guia de aço com o tempo isso pode causar um dano ele pode soltar essa arandela né e pode fazer com que o amortecedor a haste desmonte do do da parte interna do amortecedor podendo causar em casos graves até acidente então é sempre recomendado a sangria escorvamento para que você tenha conforto né durabilidade no funcionamento e efetividade da suspensão e tem segurança na dirigibilidade também vou resumir com duas palavras para bem e vou resumir com duas palavras para bem então é necessário que se faça escorvamento em todo tipo de amortecedor o único que você não precisa fazer é quando você compra a suspensão tipo é que fiz o que vem montada vem na caixa lá amortecedor o quinto strut né e assim alguns sistemas os conhecedores montam tudo então ele tem sistemas que mesmo que você põe ele de conta cabeça e não vão contaminar o tubo o dispositivo que está totalmente aberto não permitindo a passagem do ar de uma câmera para outra sensacional aqui Alexandre esse aqui é o parafuso que faz a fixação do amortecedor na bandeira ele pega aqui a bandeja tem o suporte aqui certo ele faz e você parafuso aqui muito bem esse amortecedor ele fica fixo junto com o o tubo central do amortecedor e isso a única coisa que acompanha aqueles graus da bandeja que na raio de 18 você falou na abertura de 18 e 30 no fechamento 18 quando ela tá no elevador é que vai para a posição de montagem depois de mais 30 até até 30 fechando e aí o que faz essa elasticidade é a bucha ou seja o amortecedor esse parafuso não tá aqui rodando assim ele tá fixo aí vamos lá vamos fazer aqui uma analogia aqui direto no torno aqui ele tá paralelo tá reto mas vamos imaginar que ele esteja esteja montado no carro aqui e aí eu peguei lá vamos tentar prender pela bucha aqui vamos mostrar ela torcendo vai isso então baixa um pouquinho coloca é que eu queria passar o parafuso mas vamos lá entendi mas vamos lá deixa eu mostrar pra vocês guerreiro isso combatei aqui ó então vamos lá pessoal imagina que o carro tá no elevador olha a bucha ali a suspensão tá toda elevada toda aberta então ele sofreu já uma torção certo eu fui lá troquei o amortecedor montei a coluna botei o parafuso aqui meti a porca e apertei dei o aperto recomendável lá apertei ela quando eu descer esse carro do elevador ele vai trabalhar 18 graus não vai 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 fazer o que isso aqui olha lá é aquela ela vai fazer o que ela vai sofrer essa torção olha a bucha trabalhando olha a bucha trabalhando olha lá ela já vai sofrer uma torção depois que o carro tiver apoiado no solo ela vai trabalhar não vai suspensão vai para cima e para baixo volta posição reta ela vai trabalhar até 30 graus a mais fechando olha que a força que eu tô fazendo eu chego tá virando a bucha aqui mas quem vai virar é a borracha e é nesse momento é que ela vai sofrer a ruptura então por isso da recomendação do aperto final ser com uma posição de trabalho para ela trabalha justamente na posição imagine que você montou o amortecedor assim no que o veículo né tá abaixado aí você e montou soltou o carro no chão aí o mostrador volta para posição reta ó olha lá a bucha torcendo ao voltando ó ó tá vendo olha lá a bucha torcendo ó e essa quando você quando ela torce você prende a quando ela torce e você passou um quebra-mola que a sucessão trabalhou aí a elasticidade da bucha fica comprometida porque ela vai além do limite limite para qual ela foi projetada isso independe tá né então a gente falou aqui de uma fornecedor x que vem com x milímetros o nosso que vem com y milímetros independente do fabricante independente do da do comorcedor que você comprou o aperto tem que ser no solo porque o problema vai acontecer em qualquer um se ela for feito o aperto com ela no alto sensacional falando em aperto temos um parafuso aqui ele chama esse parafuso a caiaba recomenda algum toque específico para o amortecedor caiaba isso isso é um assunto polêmico né então isso é um assunto polêmico porque muita dúvida do reparador quanto a tabela de torque o torque que eu vou usar na roda o torque que eu vou utilizar no parafuso de beleta num pivô qual é o torque recomendado essa tipo de informação é difícil até se conseguir na na montadora na concessionária é a saia na sociedade aluno de engenharia ela existe uma tabela interna que ela determina quais valores devem ser utilizados para aperto de parafuso então vamos pegar um exemplo prático esse aqui parafuso de 14 milímetros com um passe de rosca de 1,75 o torque máximo recomendado aqui é de 16 kg então vai ter montadora que vai recomendar utilizar 12 montadora que vai utilizar re 14 mas a tolerância máxima é de até 16 então isso não pode ser superado porque ele vai quebrar aí se o parafuso foram parafuso vaza esse aqui é o sólido né que se for vazado exemplo de amortecedor macpherson no qual você utiliza lá uma chave allen para poder segurar a haste depois com a chave manual fazer o aperto da porta quando a parte quando o parafuso é vazado você tem uma redução nessa tabela de torque de até 30 por cento então isso vai de acordo com o diâmetro do parafuso se ele é vazado se ele não se se o parafuso é vazado tem que dar 30 por cento de 16 kg que vai dar 4,80 isso aí eu vou trazer para 12 né 4,16 4,80 11.2 seria o máximo e essa tabela ela fica disponível lá vocês podem estar buscando isso para que você tenha uma ideia de como utilizar você pega o mesmo parafuso de 12 milímetros numa roda com o compasso de 1,75 vamos pegar o passo 1,75 que a maioria das montadoras recomenda 12 kg esse parafuso ele ele aguenta até 14 excedeu ele corre um tipo de espanal de quebrar né você já excedeu então por isso que essa recomendação essa tabela ela ajuda muito o amigo mecânico na hora de fazer existe um padrão existe um padrão por exemplo esse aqui é de 14 e você falou 16 kg aí você falou de 12 vai até 14 o de 10 vai até 12 ou não não necessariamente não necessariamente se for 1,25 e aí a rosca também muda isso se for um parafuso de aço aí você tem uma resistência mecânica muito maior ele aguenta até um torque maior que é o exemplo prático aqueles parafusos aquele U que a gente utiliza para cruzeta é de aço né rosca fina e que aguenta um torque tremendo ali então ele foi projetado para aguentar aquele tipo de torque então o parafuso de aço com uma rosca fina ele tem uma tabela de torque diferente não necessariamente em cima de diâmetro né é o perdão é de ter essa correlatividade 14 é dois quilos a mais é 12 é 14 não tipo assim que nem se é 14 foi 16 aí o de 12 foi 14 o de 10 seria 12 quilos tipo assim o milímetro dois quilos a mais é o torque máximo dele não 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 existe essa tabela por isso que é o bom a utilização dessa tabela essa tabela deve fornecer na internet com certeza eu não sei se na internet mas se alguém tiver acesso ao sai você pode requisitar e pode buscar esse material para então tem o parafuso tem uma determinação pela sociedade de automotivos ou anônimos né o sai e aí você vai lá e consegue detectar o torque certo no máximo 16 quilos beleza vocês perguntaram o torque para mim um dia eu fiz uma graça deixando fora do ar mas agora estou mostrando aqui com o pessoal da caiaba a gente eu ia mostrar para vocês essa caminhonete que tá usou ela como exemplo lá no alinhamento o aperto final e aí o Alexandre ele está indo voltando para Curitiba hoje então aperto final vou gravar sozinho beleza Alexandre isso isso é esse nosso bate-papo né trazer esse tipo de informação para o amigo mecânico isso é muito gratificante para gente né o nosso intuito principal é vender para o nosso cliente soluções sejam ela em um produto de qualidade que ele não tenha retrabalho que ele não tenha problema e seja as informações que a gente pode deixar disponível forma de montagem esse posicionamento de coxim a kyb do brasil ela tem um acervo muito grande no youtube né nas mídias sociais e o nosso objetivo né é ter para cada aplicação aquelas que tem um dicas para montagem é ter essa dica disponível até no nosso catálogo também para facilitar ainda mais o dia a dia do amigo reparador então pessoal fiquem atentos as dicas do netão é um profissional gabaritado conhecedor do que faz né então sempre consciente buscando o apoio dos fabricantes para que passar para vocês informações precisas e consistentes e nos nossos canais para que vocês tenham informações complementares também oriundas do fabricante show de bola alexandre brigada aí se eu sou águia anda junto com águia isso é isso aí águia vou com águia o alexandre aqui cês viu que ele manja muito cara quanto tempo de caiaba alexandre dez anos de caiaba nesse mercado de auto peça tem alguns quilômetros rodados aí já tô com 50 anos já passei por grandes empresas do setor industrial né até pela rede de distribuição então isso me trouxe um pouco de bagagem pra é ajudar o pessoal de oficina que eu também vim de oficina minha origem na dentro da oficina eu sei as dores que vocês passam passava isso no passado então eu tento hoje fazer o trabalho na caiaba de encontro com essa filosofia de manter o mecânico sempre formado trazer informações pertinentes né para que você tenha utilidade no dia a dia faça a sua oficina rentabilizar mais ainda o negócio melhorar a rentabilidade né trazendo uma venda consciente da maneira correta e soluções como a gente falou anteriormente show de bola alexandre cara brigadão estamos juntos aqui velho show de bola caiaba sensacional estamos juntos guerreiros combatentes agora eu vou fazer o seguinte eu vou montar o amortecedor e lá no alinhador eu ensino a montagem final beleza show de bola vamos lá até uma próxima pessoal muito bem muito bem em combatentes aqui o amortecedor no lugar e este é o protocolo águia mola lavada amortecedor novo o melhor amortecedor de posição é caiaba não adianta que eu já experimentei várias marcas aqui o melhor é o caiaba eu estou dizendo que as outras são ruins não estou dizendo que este é melhor e tem uma outra que tem uma certa qualidade mas o melhor é caiaba certo por plug and play maior linha de reposição enfim e aí o protocolo água vocês viram aqui ó mas a gente monta aqui com bola com tudo e o iu iu e o parafuso netão não tá rodando netão tá apertado não veja lá olha lá e a porca tá vendo ó a coisa que você mostra até não tá solto deixa eu vim de lá pra cá então sai daqui do amortecedor do elevador vai direto para rampa de alinhamento e lá no alinhamento o o o nosso alinhador já tá já sabe do protocolo já sabe como é que faz e vai apertar essas peças lá então não tem o alinhamento da oficina não tem problema é só você fechar um local para fazer sempre o alinhamento do seu carro pessoa dos seus veículos que você atende e falar para o alinhador conferir esse amortecedor lá na rampa beleza então é assim que funciona senhores é imprescindível montar amortecedor com essa bucha frouxa e apertar no momento que o veículo está nivelado por causa da bandeja que torce os graus que o Alexandre falou a dica que eu dou para melhorar ainda reaperte toda a suspensão na posição depois do alinhamento que aí não que não vai ter nenhum tipo de prejuízo na parte e é de de elasticidade de medidas alinhou pronto vai estar o carro perfeitamente perfeitamente é com a peça montada beleza guerreiros é verdade senhoras e senhores vamos tirar o chapéu vamos tirar o chapéu que vídeo-aula que a caiaba se disponibilizou a vir gravar aqui na águia auto mecânica 4x4 de sinop no mato grosso que vídeo-aula pessoal se deslocou da fábrica da central da caiaba do Paraná vieram aqui o Alexandre a Gelsa e o Sandro os três executivos da caiaba engenheiro técnico vieram aí conhecer a oficina considera estrutura firmamos a parceria Tomodachi fizemos a firmada parceria no canal agora que a águia auto mecânica é um autorizado caiaba para dar assistência como já falei em garantia dúvidas problemas enfim tudo é aqui então guerreiros que vídeo-aula e para finalizar como não deu tempo de terminar o serviço que não era só troca de amortecedor que a correntada que esse vídeo completo você vai ver na quarta-feira na próxima quarta-feira que vai ser vou colocar um card depois da quarta colocar o card aqui neste vídeo a gente vai finalizar agora com aquela dica de ouro que é não é nem dica é finalizar o a forma correta de finalizar a troca do amortecedor da caminhonete e qualquer outra caminhonete que tem um sistema partido com isso inclusive os traseiros se possível você dá uma referência no chão Netão o traseiro não cabe na rampa você aperta o dianteiro depois vira a caminhonete de ré põe de ré no alinhador e aperta o traseiro beleza vamos lá que o pessoal vai mostrar para vocês o amortecedor frouxo vem para cá eu vou passar para ele passa para cá agora o modelo frouxo e aquele detalhe do ângulo dos graus que a bandeja ela ela inclina quando está no elevador aqui ó só um momento aí samurai inclina quando tá no elevador tá vendo ó como é que a posição de rodagem dela é praticamente na horizontal certo quando tá no elevador a bandeja fica assim ó e ela inclina fica 25 graus e depois eu corrijo no na descrição do vídeo mas ela inclina assim se você apertar o amortecedor naquela posição você vai torcer a bucha e vai estourar o amortecedor beleza então olha olha só essa bandeja aqui ó agora nessa posição o carro já tá alinhado que a menina já está alinhada e estão vendo aqui a bandeja como tá ali é está aprumada cartão alinhado já até quando você mexe em bucha de bandeja você também faça o aperto no alinhador ó que de suspensão aí vamos lá como a como vamos vamos chegar o o parafuso aqui ó aqui o detalhe aqui ó não fica achando que é o maníquo da perda pneumática não tá olha lá mostra o detalhe para mim aqui samurai vocês estão vendo aí ó tá no um ó e a nutrei pode botar por um aí vai ficar bem fraquinho lá ó lá tá no um que acontece a gente vai chegar o parafuso e depois confere o aperto pneumático vai lá vocês viram ali que tá frouxa vai ela frouxa né E aí E aí e a lá Guerreiros ou melhor combatentes olha lá agora vai confere na ali no 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 torquímeto o aperto tá vendo estou aqui no estalo quando chegar no quilo apropriado ele estala e quando chegar nos quilos apropriados ele estala e a lá vai de novo barulho aí tá vendo que olha lá muito bem então agora tá apertado tecnicamente parafuso deixa eu passar aqui você vai lá por favor e o detalhe do que é protocolar nesse veículo é peito de aço pintado é muito bem e desta maneira mostrando para vocês o aperto da bucha inferior correto protocolar de fábrica para evitar que essa bucha história com poucos quilômetros dessa maneira esse amostridor vai fazer a quilometragem dele normal 60 80 mil quilômetros e se essa bucha não se sofre nem uma pancada excessiva e ela vai contar até essa vida útil beleza caiaba os melhores amortecedores de peça de reforção que temos inclusive a própria Toyota é dona da caiaba e esse vídeo merece um like olha como diz um amigo como diz alguns inscritos falam assim rapaz tem vídeo que merece dois três mil like esse é um deles tem a ver se o like no vídeo aí você dá o like que inclusive quando você dá o like você marca o vídeo fica salvo o vídeo para você fica salvo aí você vai lá nos vídeos que eu como que eu marquei como lá com like vai estar o vídeo lá se você assistir de novo compartilhar enfim show de bola águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço caiaba também respeito por você respeito por sua caminhonete e aí